Você vai ganhar a primeira agora, seu zagueiro tá aqui ó, seu zagueiro tá aqui ó, seu goleiro, meu goleiro e seu zagueiro, Capaz FC Pro, vambora, 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 então vai, vamos, vai, 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 vai. Nossa, eu jogo, eu quero, ai, vamos vir te fazer, ai, ele vai errar, ele vai errar, força o erro, força o erro, agora, é agora, é agora, é agora, é agora, vamos, aperta. Meu capacete tá solto, ai, ai, betune, ai, betune, boa, Dudu, boa, Dudu, boa, Dudu. Vem capaça, sua capa, calma, calma, Dudu, não, ai, não, Dudu, vai, boa, é nóis. Vira bike, só fazer, boa. Ai, faz, faz, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, muito errado. Meu não é esse, pô, tá errado. Vem capaça, vamos, Dudu, faz gol, Dudu, faz gol. Tá errado. Tá errado. Vem capaça, vem capaça, tá errado. Tá errado. Tá errado. Ah, Natanzinho. Ah, matei. Ah. Ah, matou, padre. Porra, olha esse, pago. Ah, é aí, Dudu. Vamos. É nóis, é nóis. Olha lá, vc. vamos ei foi mau juiz, foi mau juiz ei juiz, tá roubando hein juiz boa eu tô de câmera, no cabeceio é, deixa eu solto faz vai de ir, vai de ir, vai de ir, vem de ir vem de ir vamo gag, vamo de ir vamo de ir, vamo de ir, vamo de ir vai dentro vici vici ei fecha os três aí, já tá todo mundo reunido aqui ó, vai parar pra mim aqui ó passo pra direita aqui achei não posso? não ai desculpa juiz, você tá com alguma coisa comigo juiz eu deixei vai no meio do do calma 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 ai mal vici boa gag boa vici vamo 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 ai bosta mal mal vamo, vamo 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 v simulation vamos dentro ai o juiz, é juiz, eu tô vendo suas intenções, o juiz atrapalhou, vamos, vamos, ganhou, vamos, não tá errado, pode ir vamos time, a gente precisa do não não, 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 não não, não, não não, não não, não não, não não, não só fazer só fazer ei, foi pênalti, juiz ei ó foi pênalti foi pênalti foi pênalti vem, juiz vamos, juiz vem ei, juiz você vai bater vai, rapaziada, é pênalti e o Dudu tá indo na bola quem fizer o pênalti é bocó, hein vamos, Dudu vamo como que é, como que é calma ali, calma ali ai ai calma, ai não calma, ai não calma, calma, Dudu toca ai mano, ele é canhoto, ele é canhoto, linda capaça, ele é canhoto, fecha esquerda olha a sua capa é nós tudo a juiz empate comenta aí se você acha que esse juiz tá roubando mentira não tá não o juiz é bom